Olá pessoal, tudo bem? Então nessa videoaula de hoje nós vamos dar início ao nosso porta-papel dual color, né? É a última peça do jogo, né? Onde nós já fizemos todas as outras quatro peças, tem o passo a passo no canal E nós vamos precisar de uma flor, tá? Essa flor chama flor rasteirinha Eu já tenho também o passo a passo aqui no canal, tá? Só que na flor elas costumam fazer duas camadas de flores Mas como o trabalho não é tão grande e é pouco espaço, né? Porque o tapete é duas cores, então tem que usar a cor mais clara Então vamos usar, eu só fiz uma camada aqui de pérola aqui, ó, tá? Vamos precisar de uma flor então, né? É uma pérola pra colocar no miolinho da flor Duas folhas e dois botões Essa aqui é a demonstração do botão, mas o botão pode ser pequenininho, tá, gente? Aqui é o botão que eu fiz para o tapete Mas eu vou fazer ainda o botãozinho menorzinho assim, ó, bem menorzinho pro porta-papel, tá? Isso aqui é só pra me ensinar e mostrar que já tem o passo a passo dele grande acima Pra você diminuir é só fazer menos correntinha, tá? E vamos usar também uma argolinha pra o porta-papel, tá? Vamos usar o vermelho, começar com o barbante vermelho, número 6 O barbante branco, número 6 E a nossa agulha, eu tô usando a 3.5, tá? Então, para começarmos o nosso trabalho Vamos fazer 20 correntinhas, tá? Espero que vocês gostem desse vídeo, consigam fazer, tá? E agradeço a todos pelos comentários, pelo carinho, tá? De todas Então vamos fazer as 20 correntinhas e eu volto Feito as 20 correntinhas, agora nós vamos subir mais 3 correntinhas 1, 2, 3 E vamos prender aqui na quarta correntinha Aqui nós vamos fazer 10 pontos altos contando com as 3 correntinhas que nós fizemos, tá? Então vamos lá, 3 4 5 6 7 8 9 É isso, é 2 4 6 8 9 10 A gente desculpa essa bateção, mas é que tem pedreira aqui do lado aqui, tá? Construção, então fica um barulho Fiz 10 pontos altos, uma correntinha, pulo uma correntinha Vamos fazer mais 10 pontos altos, tá? Ó 2 3 4 5 6 6 7 7 8 9 E 10 Fiz assim as 10, as 20, né? 10, uma correntinha e 10 pontos altos Agora nós vamos fazer 2 carreiras iguais a essa Vamos subir 3 correntes E vamos repetir a mesma coisa que nós fizemos aqui, tá? Fazendo assim mais 2 carreiras, totalizando 3 carreiras iguais a essa daqui Então vamos fazer e depois voltamos a fazer junto Finalizei, ó, o meu bloquinho Agora nós vamos subir 3 correntes Mais 2 correntes Que nós vamos fazer agora a carreira Né? Vazadinha Vamos pular 2 de base E vamos fazer 1 ponto alto 2 correntes Pula 2 de base E vamos fazer 1 ponto alto 2 correntes Pula 2 de base E fazer 1 ponto alto 1 corrente Vamos fazer 1 ponto alto 2 correntes Vamos pular 2 de base 1 ponto alto 2 correntes Pula 2 de base 1 ponto alto 2 correntes Pula 2 de base No último 1 ponto alto Agora nós vamos subir 3 correntes E vamos fazer de novo Essa mesma repetição Essas 3 carreiras aqui em cima, tá? Então vamos fazer Os 10 pontos altos 1 correntinha E 10 pontos altos Vamos fazer por 3 carreiras E nós voltamos Depois pra começar a diminuir Então meninas, ó Finalizei os 2 bloquinhos Agora nós vamos subir 3 correntes Né? Mais 2 correntes E vamos pular 2 de base E vamos fazer 1 ponto alto 2 correntes Vamos pular 2 de base E fazer 1 ponto alto 2 correntes Pular 2 de base E vamos fazer 1 ponto alto Agora aqui, ó Nós vamos trabalhar Só nesse bloquinho Esse bloquinho aqui Nós vamos fazer Com o branco Com o barbante branco, tá? Agora aqui, então Vamos subir 3 correntes Vamos virar o trabalho E vamos fazer aqui Os 10 pontos altos Tá? Vamos fazendo, então Ó E é 2 Mais 1 ponto alto Mais 2 E no último 1 ponto alto Agora nós vamos trabalhar Mais 2 carreiras, né? Porque é um bloquinho desse Vamos trabalhar mais 2 carreiras Podemos cortar a linha Nós vamos começar Com o barbante branco Aqui embaixo, tá bom? Então, meninas Ó, nesse bloquinho aqui Nós vamos amarrar O barbante branco No último Último ponto alto Aqui, tá? Vamos amarrar O nosso barbante branco Esse barbante Que eu tô trabalhando É todos números 6, tá? Tanto o branco Como o vermelho Vamos amarrar Vamos amarrar O barbante Aqui vamos dar Uma laçada aqui Pra firmar o ponto Aqui nós vamos subir 1, 2, 3, né? Aí, 1 e 2 E aqui, ó Pula 2 de base Vamos fazer 1 ponto alto 2 correntes Pula 2 de base Vamos fazer 1 ponto alto 2 correntes Aqui no último Vamos fazer 1 ponto alto Puxa 2 laçadas Tá laçada na agulha Vamos aqui na próxima carreira Aqui, ó Vamos puxar 2 laçadas Ficam 3 Agora, puxa tudo Ficando assim, tá? Vamos fazer 2 correntes Aqui na próxima carreira Aqui em cima, ó Vamos fazer 1 ponto alto Vamos virar o nosso trabalho E vamos preencher Os 10 pontos altos 1 2 3 4 5 6 2, 4, 6, 7 6, né? 7 8 Tá faltando? 2, 4, 6, 8, 10 Vamos subir 3 correntes E vamos fazer a mesma repetição, tá? Vamos fazer 1 ponto alto Em cada ponto alto Formando assim os 10 pontos altos Ó E assim nós vamos fazendo o nosso porta-papel Nosso porta-papel é muito fácil de fazer Muito simples Né? Aqui no décimo ponto, ó Nós vamos fazer, ó Puxar o ponto alto Puxa só 2 laçadas Deixa 2 na agulha Aqui na próxima carreira Aqui, ó Vamos fazer 1 ponto alto Puxa 2 laçadas Puxa as 3 laçadas Faz 2 correntes E aqui no último, aqui no finalzinho aqui em cima Vamos fazer Ó, aqui vamos fazer 1 ponto alto Virando o nosso trabalho Vamos preencher Os nossos 10 pontos altos Ó 10 pontos altos Preenchendo assim o bloquinho, né? De 10 pontos altos Pra formarmos o desenho 1 ponto alto E aí Aqui nós vamos fazer 3 correntes mais duas correntes. Aqui vamos pular dois de base, vamos para o terceiro fazendo um ponto alto. Duas correntes, vamos pular dois de base, fazer um ponto alto. Duas correntes, pula dois de base, no último faz um ponto alto. Aqui, ó, é uma correntinha só, faz um ponto alto. Duas correntes, pula dois de base, faz um ponto alto. Duas correntes, pula dois de base, faz um ponto alto. Duas correntes, no último faz um ponto alto. Sobe três correntinhas. Agora aqui, pessoal, ó, aqui nós vamos fazer essa mesma repetição, tá? Fazer esses dois bloquinhos branco, tá bom? E depois eu volto para a gente fazer esse daqui, fazer o terceiro, porém, branco, tá? Então, vamos fazer esses dois bloquinhos, fazer esse, né, já fizemos a carreira vazada, vai fazer esse bloquinho e esse aqui, aqui com o branco, tá? E no final eu volto. Então, meninas, ó, finalizei a parte branca, agora vamos de novo na parte vermelha, aqui no primeiro ponto alto, tá? Vamos amarrar o barbante aqui no primeiro ponto alto. Vamos fazer dois nozinhos aqui, tá? Um, dois. Aqui a gente vai fazer, só para acabar de prender bem a linha, fazer tipo uma correntinha, uma correntinha, né, para prender bem a linha. E vamos subir três, mais duas, cinco, total de cinco correntes. E vamos pular dois de base, vamos fazer um ponto alto. Tá vendo? Vai ficando assim. Duas correntes, pula dois de base, faz um ponto alto. Duas correntes, pula dois de base, faz um ponto alto. Ah, aqui no último ponto alto, a gente deixa duas correntes, duas laçadas na agulha. Agora, nós vamos vir aqui na carreira de cá, ó, e vamos fazer um ponto alto, puxa duas laçadas, ficam três. Puxa as três laçadas. Duas correntes, ó, ficando assim, tá? E vamos pegar na outra carreira aqui em cima, e vamos fazer um ponto alto. Vamos virar o trabalho, e vamos fazer o bloquinho de dez pontos altos. Tá? E assim, pessoal, nós vamos fazer a mesma repetição aqui de baixo, tá? Vamos fazer mais dois bloquinhos, vamos fazer esse bloquinho, ó, tá vendo? Fazer esse bloquinho aqui, pra encher esse que tá faltando, e fazer mais duas carreiras dessa, dois bloquinhos desse, aqui em cima, tá? Aí, no final, eu volto. Então, meninas, ó, finalizei os meus bloquinhos, os meus dois bloquinhos. Aqui, nós vamos subir três correntes, e vamos fazer no mesmo espaço, dois pontos altos. Duas correntes, mais três pontos altos. Formamos aqui o nosso leque, tá? Ó, ficando assim o nosso leque. Aqui, vamos fazer duas correntes, e vamos aqui no próximo, pulo uma carreira, na próxima carreira, nós vamos fazer três pontos altos. Duas correntes, na próxima, fazer três pontos altos. Sempre, eu vou pular, tá? É, esse espaço aqui, ó, pra não ficar muito repuxado, e nem muito babadado, tá? Então, nós vamos fazer por toda a volta, esse mesmo trabalho, tá? Em volta todinho do nosso trabalho. Ixi, tá ruim aqui. Tá? Até chegarmos aqui. Quando chegar, der uma volta, e fazer o lace leque, nos quatro cantos, tá, gente? Nos quatro cantos, vamos fazer o leque. E esses, esses três pontos altos, em volta todinho, tá? E, quando chegarmos aqui, finalizar com ponto baixíssimo, e podemos arrematar a linha, pra começarmos com a linha branca. Já nesse intervalo, ó, a argolinha que nós, que eu mostrei aquela hora, ó, nós vamos casear ela todinho com ponto baixo, tá? E vamos deixar ela pronta. Que na hora que nós formos, é, trabalhar com o branco, ela já tem que tá pronta, tá bom? Então, vamos fazer a nossa carreira, então. E aí E aí E aí